E aí, meus jovens, muito bom dia para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, nossa aula de sempre, vocês podem abrir o chat. Está assim. Bem. Então, todas as atividades síncronas e as síncronas podem não ser gravadas para a utilização restrita, aos fins a que se destinar a disciplina de fisicoquímica para a farmácia, então ignore aí o FQA. Muito bem. Disciplina de fisicoquímica para a farmácia, facultando a sua aluna, precisa direito de não ser gravado ou filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa realização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer na gravação desta aula, por favor me avise para remover-os na edição. Muito bem. Hoje nós vamos falar, na verdade, nós vamos continuar o conteúdo da aula anterior sobre hidrofilicidade e hidrofilicidade. Então, na aula passada, nós falamos sobre o que causa, de fato, a hidrofilicidade e a lipofilicidade das moléculas. Nós vimos que existe ali uma relação entre a polaridade ou as propriedades polares e apolares de uma molécula. Então, no sentido de... No exemplo que nós tomamos, nós colocamos ali um ácido carboxílico de cadeia longa. Muitas cadeias longas, uma cadeia hidrofóbica, uma cadeia de hidrocarbonetos, quando vai sendo aumentada dentro da molécula, a gente percebe que um efeito físico ocorre, que é justamente a diminuição da solubilidade daquele composto em água. Então, nós vimos como que uma propriedade, principalmente estrutural e química de um composto, influencia sobre uma dada molécula. Também nós vimos que é possível observar experimentalmente como que essa lipofilicidade e hidrofilicidade pode ser calculada experimentalmente via coeficiente de partição e distribuição. Então, nós vimos que o coeficiente de partição se refere a moléculas. E quando nós inserimos o coeficiente de partição para compostos e únicos, nós temos a soma de duas coisas. Assim, nós temos o coeficiente de distribuição. Também nós vimos que existem algumas, nós vimos aqui apenas uma, mas existem muitas ferramentas computacionais que podem auxiliar nesse sentido sobre a utilização de ferramentas que podem fazer simulações e cálculos para determinadas quantidades para farmácia. Portanto, não é somente no laboratório que a gente se preocupa, mas também é dentro do computador. Muito bem. Uma outra coisa que é bastante importante do ponto de vista experimental em se tratando de compostos hidrofílicos e hidrofóbicos é uma coisa chamada tensão superficial. A tensão superficial refere-se a aumento ou a diminuição de um filme em função de uma força aplicada ou para aumentar ou para diminuir essa camada de fio. Vocês estão vendo aí os exemplos de tensão superficial. Então, nós temos aqui a folha que ela é revestida de cera vegetal, que é uma cera que a própria planta utiliza para, além de proteger as folhas, também evita que haja um emendecimento. mesmo, porque, afinal de contas, nós temos um processo de respiração da folha na entrada de CO2 e na saída de oxigênio. Justamente nesses períodos, nesses ciclos, o ciclo que ia chamar de ciclo escuro e ciclo claro, nós tendo a saída de água. É daí que surge o chamado ponto de orvário. Nós estamos vendo aí uma molécula de água, e essa molécula de água é perfeitamente esférica sobre a superfície da folha contendo essa cera. Então, de forma geral, essas ceras são apolares e essa apolaridade acaba por repelir a água que é uma substância polar. Então, o que a gente percebe nessa figura é que, se há um repelimento muito grande, as moléculas de água não conseguem interagir com a substância apolar que tem na folha, que é justamente essa cera vegetal. E, por isso, por conta desse elevado, dessa repulsão muito elevada, a gente percebe que forma essa folha, essa bolinha de água perfeita. E quando nós temos uma situação em que há uma baixa tensão superficial? É justamente o que nós temos aqui no capô de um carro. E a tinta, ou pigmento, que dá a cor do carro, ela é uma substância polar. Então, é uma mistura muito complexa de resinas, inclusive de pigmentos metálicos, de pigmentos orgânicos, possuem uma emissão de luz quando a luz solar é absorvida. Por isso que a gente enxerga uma cor. Então, a gente percebe que, diferentemente da gota de água em uma folha, a gota de água sobre uma superfície polar, como é o caso do capô do carro, ela se espalha. Por quê? Porque, nesse momento, nós temos maior interação intermolecular entre a água e a superfície que está com o pigmento. Então, percebam que a gente consegue observar na natureza como que existe a tensão superficial. Então, se nós temos uma quantidade muito grande de material repelente, não haverá interação. Então, a repulsão vai ser máxima. Então, vai formar essa forma. A água, por exemplo, sobre a superfície vai ter uma forma esférica. Enquanto que a mesmíssima água na superfície polar vai formar uma gota, que nós chamamos de gota céssio. A gota céssio é como se fosse um cilindro, meio cilindro cortado sobre uma superfície. Então, se você colocasse uma substância apolar em cima da folha, ela ia se espalhar igual a água? E se você colocasse uma substância apolar em cima do capô do carro, ela ia ficar igual a água? Uma gotinha assim? Na verdade, vai além, né? Ou isso acontece, no mínimo, ou então você tem a dissolução da cera, né? Ou a dissolução do composto que está no pigmento do carro, entendeu? Não é somente a interação intermolecular entre si. O extremo da interação intermolecular é quando você consegue arrastar uma molécula com a outra, que a gente chama de solvatação, entendeu? O professor? Oi? Você tinha falado maior interação superficial entre a água e... A superfície, por exemplo, tem a folha, que tem a cera, ou o capô do carro, que tem o pigmento polar. Muito obrigada, professor. Nada. Muito bem. Continuando. Então, qual é o princípio que nós utilizamos aqui em se tratando de superfícies, principalmente de polaridade ou apolaridade? Semelhante interage com semelhante. Então, quer dizer que substâncias polares interagem com substâncias polares, substâncias apolares interagem com substâncias apolares. Então, nós temos o exemplo da gota de água sobre uma folhinha de uma planta, que é um tipo de interação repulsivo. Portanto, a água é polar, a cera é polar, portanto, se repede. Ou, quando há interação direta, que foi o caso que nós damos o exemplo da gota Céssio, nós temos um efeito de atração. Portanto, a diferença entre essas forças intermoleculares, ela vai ser traduzida na tensão superficial. Então, essa tensão superficial, você pode calcular de várias maneiras. Uma outra maneira que você pode calcular é utilizando o método da gota, como nós já sugeremos, é uma gota que fica sobre uma superfície. Então, como qualquer figura geométrica, a formação de ângulos. Então, existem forças para tudo quanto é lado, mas, em se tratando de uma gota na superfície, você tem forças que são perpendiculares e paralelas ou a superfície ou a gota. Nesse caso, é uma superfície tangente. E aí, nós vendo esse gama que representa a tensão superficial, que a gente representa pelos um estado de uma força, que a gente pode representar pelas setinhas, que são os vetores. Portanto, em outras palavras, como é que a gente consegue medir, de fato, se a substância é hidrofílica ou hidrofóbica? Ou seja, ela é repelente a uma substância polar ou repelente a uma substância apolar? Justamente, pela medição do ângulo de contato. Ou seja, o contato da gota sobre uma dada superfície. Portanto, se o ângulo for muito alto, quer dizer, se você tiver uma situação em que, por exemplo, nós temos o ângulo muito alto, normalmente a tangente é essa tangente aqui. Então, a gente chama esse ângulo de ângulo obtuso. Esse ângulo veio chamar de teta 1. Então, se o teta 1 for muito grande, for acima de, acho que é de 90 graus, nós temos uma superfície apolar. Eu não lembro agora de cabeça os números, mas o número é maior do que 90 graus. E quando nós temos os casos em que tanto o líquido, não necessariamente a água, tá? Quando o líquido, a substância ou a superfície são aderentes do ponto de vista de interação intermolecular, então a tangente forma um ângulo entre ni. Então a tangente formada tem um ângulo baixo. Tenho certeza que é 90 graus porque não está parecendo, não. É, é só você fazer isso aqui, ó. Pela referência que você faz, ó. É porque aqui é o sentido, não o sentido tradicional que a gente está acostumado, que é o sentido anti-horário. É o sentido horário mesmo. Entendeu? É só a questão de referência mesmo. Ah, tá. Mas, assim, tudo depende de como você queira fazer a referência, tá? Mas a referência aqui é no sentido horário, tá? Muito bem. Então, dito isso, então nós temos aqui uma superfície polar, onde o ângulo θ2 ele é menor do que 90 graus. Existem equipamentos específicos para isso. Então, eu lembro que quando eu fazia doutorado na USP, a galera que fazia fazer pesquisa em superfícies ou líquidos iônicos ou coisa parecida, eles tinham equipamento que fazia a medição exata do ângulo de contato. Ele conseguia ver se a molécula que eles estavam desenvolvendo era polar ou apolar. E é bastante interessante também porque a tensão superficial ela é uma quantidade importante do ponto de vista experimental do laboratório, né? Então, por exemplo, alguns medicamentos, eles são a base de moléculas esteroides. Então, a molécula esteroide é uma molécula extremamente apolar. Apesar dela ter um grupo OH tem alguma polaridade ali. E a gente vai ver que esse efeito quando nós temos uma cadeia carbônica apolar com uma coisinha de nada polar nós dizemos isso que é um surfactante porque nós temos as duas naturezas em uma única molécula. Então, moléculas que farmaciam especialmente em suspensão e possuam esses tipos de moléculas normalmente possuem uma baixa tensão superficial. Então, vocês vão perceber que as substâncias atuam como se fossem detergentes. Agora, um vídeo interessante sobre o ângulo de contato que eu achei no MacPedia que eu achei bastante interessante mostrar para vocês. e... eu vou só aqui por enquanto compartilhar inscrição que para esus e do , tudo , O que é que nós temos aqui? Nós temos uma superfície que é chamada superhidrofóbica, ou seja, possui algum tratamento que possui uma alta apolaridade. E aqui nós temos a molécula de água que está sob a ação de um campo elétrico. Ela mais é do que você colocar a gota d'água no meio de dois eletrodos, ou seja, dois condutores de eletricidade. Aí você conecta na bateria, um fica no lado positivo, do outro no lado negativo. Aí você liga, aí você tem água aí nesse formato. E olha só que interessante. O caboclo vai pegar uma faca e vai tentar explorar a água no meio. Olha só o que acontece. Então nós estamos vendo aqui claramente a ação dessa superfície superhidrofóbica. Também nós temos não somente a superfície, mas também essa faca, que na verdade é a knife. Então deve ser provavelmente o mesmo material dentro da superfície na faca. E aí, não sei se vocês conseguem perceber, mas nos instantes próximos em que... Ah, deixa eu ver se dá para diminuir a velocidade. Dá para aumentar a tela. É, pois é. Verdade. Esqueci desse detalhe. Então veja, quando você vai aproximando a faca, a gente já percebe que ela possui já um... Acontece um afastamento da água da faca. E aí, quando nós temos o momento em que as gotas são separadas, A gente percebe claramente que essa gota de água está imprensada. Então ela está quase um... Está quase uma... Como é que é o nome? Está quase uma elipse. Ela não está uma esfera redondinha, perfeita. Ela está mais achatada no lado aqui, no lado tangente à faca. Então isso reflete bem a polaridade da superfície em relação à molécula. E por que se colocou o campo elétrico? Justamente para que você pudesse ter um alinhamento das moléculas, né? Porque como você tem cargos positivos e negativos na água, Então o lado positivo da água se alinha com o lado negativo, Fica conectado no polo negativo da bateria. E o lado negativo fica orientado para o lado positivo, Que está conectado na bateria. Então por isso que se faz tipo de coisa, né? E aí vem uns... Água parece mercúrio, né? É, pois é. É meio metálica, meio... Mas é porque deve ser reflexo da luz pela superfície. Ainda parece que tem uma coisa metálica, mas isso é água mesmo. Então é só efeito de luz. Aquele mercúrio que ficava no labirintuzinho assim, Que você brincava na mão. É, exatamente. Quebrava o termômetro. É, então. É só efeito de luz mesmo. Que na verdade você está dentro e está bem refletido, né? Então dá para ver claramente a iluminação, né? O que tem do outro lado. Então é só efeito de câmera mesmo, né? Muito bem. Então... É um negócio bem interessante de ver. Vamos voltar aqui. Aqui. Muito bem. Até aqui, meus jovens. Dúvidas, perguntas, questionamentos. Alguma coisa que vocês gostam de perguntar. Fala, fiquem à vontade. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas... Metais que são misturados no vidro. Tanto vidro quanto metais são polares ou apolares, assim? Ou... Não... Depende. Porque quando você tem dopagem de vidro, você normalmente coloca um sal. Você coloca um sal desse metal. Você não coloca metal na sua forma bruta. Então, por exemplo... Lá pelos anos... Os anos 40, talvez? Os anos 40, 50? O americano, que não tinha muito o que fazer, começou a vender vidro topado com urânio. Que é a maneira que eu queria ter um. Não, você não ia querer, não. Urânio que era, obviamente, empobrecido. Não era urânio que causava doença, mas... Não deixa de ser... Não deixa de ser um negócio perigoso, né? Porque ele dava uma cor verde. Então, aquela cor verdinha, né? Inclusive, foi utilizada pela Marvel nos anos 70 para fazer o Hulk. Não foi por acaso. Então, isso tem a ver com a dopagem do metal. Então, quando você coloca o metal, né? Você coloca como sal. Se eu não me engano, lá era... Eu colocava minério mesmo natural, que era óxido de urânio. Inclusive, essa técnica de vitrificação é uma das formas para você guardar de forma segura o rejeito nuclear. Então, isso aí, apesar de ter sido uma coisa que, de certa forma, tem um efeito piada no meio, mas, querendo ou não, acabou desenvolvendo uma tecnologia que é utilizada até hoje para manejo de rejeito nuclear. Mas, normalmente, você utiliza um sal. Por exemplo, essa empresa está à beira da falência, chama-se Marinex. Então, aquele Marinex, aquele Marinex... Aquela, hein, gente? Marrom, né? Aquela xícara da vovó. Inclusive, tinha uns montes lá em casa, em Fortaleza. Aquela que, quando o cara faz... Esse mesmo. Marinex, né? Pois é, o Marinex, ele tem aquela cor por conta da adição de metal. Eu, agora, não lembro qual é o metal. Eu acho que... Pode ser ferro, não? Não sei se é ferro. Se fosse ferro, seria muito caro. Ou você pode ter o metal, ou você pode ter o composto orgânico que dê o pigmento também, né? Então, você tem as duas possibilidades. Então, na verdade, você não mistura o metal, porque tanto o metal líquido, Isso é líquido, altíssimo as temperaturas. É uma temperatura de fusão maior do que a do vidro. Então, o vidro, ele funde ali, acho que a 400 ou a 500 graus, né? O metal vai lá para 1400. Então, não seria... Hã? Vidro é 1200. Bom, não estou lembrado agora, mas não dá para fazer. Pelo menos eu não conheço, mas nas catedrais medievais você consegue comprar a... Se eu não me engano, acho que na Notre Dame, lá em Paris, você consegue ver os vitrais. Todos eles têm ouro, platina, prata e tal, né? Não sei. O pessoal disse que não sabe até hoje como fizeram, mas eu não sei se é tão secreto assim, não, né? Mas dá para fazer, não sei se eu confesso a vocês que eu nunca... Nunca passou pela minha cabeça como é que isso funciona, mas... Mas é pouco prático você juntar metal, metal, metal com vidro. Normalmente se utiliza um sal, certo? Show. Muito bem. Muito bem. Não somente pelo método da gota, que você consegue fazer medições de tensão superficial. Existem diversos equipamentos. Um deles é chamado Tenseomus de Noy, que vocês estão vendo aí. Ele é quase que uma microbalança. Quer dizer, ele faz uma medição, na verdade, uma medição de peso. E a força contrária que o filme vai fazer nessa balança vai ser justamente a força da tensão superficial. Então, normalmente você utiliza uma interface líquido-lapor, ou seja, você bota um pratinho com o que você quer medir a tensão superficial. Pode ser em atmosfera mesmo. Aí você coloca o anel lá no pratinho com o líquido e aí você utiliza, pelo menos na minha época a gente fazia isso, né? A gente tinha esse enciômetro. A gente girava um botãozinho, que é o boinômetro. A gente mexia, 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 mexia com delicadeza, assim, justamente para que você não quebrasse o filme, né? E você perdesse a medida. Então a gente fazia com uma delicadeza, né? Uma super delicadeza, a gente ia mexendo nesse negócio. Aí a gente conseguia sentir uma mini forcinha lá no botãozinho. A gente olhava onde tinha parado o medidor e a gente sabia quantas unidades de força tinha naquele, de tensão superficial, tinha naquele líquido. Então a gente fazia uma medição dos equipamentos bem antigos, que a gente utilizava ainda o que era chamado de dina. Então o dinamômetro vem daí. Não sei se vocês lembram, mas nós estudamos as unidades no começo do semestre. E a gente viu que o que nós utilizamos de unidade é chamado de mks, metro que é o segundo, e quando é força, utiliza newton, que é quilograma por mais segundo ao quadrado. O dina é uma unidade antiga, um sistema de unidades antigo, que é chamado cgs, que é o centímetro grama segundo. E a força é dina. Então, por exemplo, a galera que gosta de fazer modificações no carro, chipagem, tunagem, aquelas coisas todas, eles fazem medições de performance no dinamômetro. Porque eles medem um torque do motor através do giro que fica conectado no dinamômetro. Então, esse tensiômetro no I, ele vai fazer essa medição de tensão superficial, porque é justamente numa interface, que é a interface líquida em contato com o vapor, você tem justamente essa tensão entre superfícies. Então, quando você consegue atingir um equilíbrio, a força-peso, junto com a força que você está puxando, o anel que está dentro do líquido, você tem a tensão superficial. Então, está aí o exemplo do método de Nui para a tensão superficial. Então, perceba que nós temos aqui a formação de um filme ultrafim. Então, essa medição de tensão superficial, ela mede justamente a força, uma força contrária. Então, se por um lado eu estou puxando o anelzinho para cima, por outro, esse filme que é formado ao redor do anel puxa para baixo. E quando a gente atinge o equilíbrio, a gente atinge a força máxima que ele está atuando sobre a superfície. E aí, é justamente essa força que nós chamamos de tensão superficial. Mas, a gente não necessariamente precisa colocar tudo no preto e no branco. Existem substâncias que lá são chamadas de anfifílicas, ou seja, possuem capacidade de ter propriedades polares e apolares. Então, qual é a molécula mais famosa dentro das moléculas anfifílicas? São os surfactantes. Então, o surfactante, como a professora minha na faculdade dizia, o surfactante, é um termo que é um acrônimo. Quer dizer, você pega a parte da palavra para formar outra. Então, o surfactant agent é chamado de surfactant. Então, ficou, no nosso EBR, ficou surfactante. Não parece ter muita realidade, não parece ter muita noção, muita base em português, mas, se vocês ouvirem falar de surfactante, é justamente isso. Porque, na verdade, é uma molécula inglesa. Então, a molécula tem o caráter de anfifílico, quer dizer, pilos, significa dizer afinidade. E anfifílico, significa dizer duplo, ambíguo. Então, o anfíbio é um ser que vive tanto na terra como na água. Anfifílico é uma substância que tem afinidade por... Então, assim como anfíbio, né, bios, vida, anfiduplo, né, uma vida dupla, na água, na ambiente marinho, ambiente terrestre, anfifílico tem o mesmo sentido. Só que para apolar e apolar, certo? Então, qual é a... Não, ela não é neutra. Não é neutra, não. Na verdade... Ela não é uma coisa de soma zero. Mas aí, o que acontece é o seguinte, que você tem substâncias que são surfactantes em carga neutra, de fato. Mas, por exemplo, se está vendo a molécula de STS, ela é um sal. Ela não é necessariamente uma molécula neutra. Você pode ter também sais à base de amônio, que também são surfactantes e não são neutras. Então, não necessariamente... Não é essa coisa, assim, soma zero, não. Não é um vetor contrário a outro, não. É... Depende da natureza também da substância. Então, a gente vai ver daqui a pouco que nós temos um surfactante natural dentro de nós, que inclusive faz parte das membranas celulares, faz parte dos surfactantes que nós temos nos pulmões e assim por diante. Então, independentemente da natureza da substância, você pode ter ela iônica ou não, certo? Então, não necessariamente isso quer dizer que ela não seja... Que ela não tenha, digamos assim... Ela se anula por si própria. Isso não acontece. Então, existem vários tipos de surfactantes com diferentes naturezas. A gente utiliza mais o STS, que é o dodecil sulfato de sódio. Então, o que é que nós temos aqui? Então, nós temos essa cadeia carbônica... De doze... Doze, né? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, cinco... Um, dois, três... Treze. Doze é o três, hein, gente? Um, dois, três, cinco, seis... Eu contei doze. É, doze mesmo. Pelo nome, né? Doze e cinco. É, então. É que faz tempo que eu não... Dessas detalhes da ordem. Mas, beleza. Então, nós temos doze carbonos... Então, por isso que é dodecil, né? E aqui nós temos o grupo sulfato, que é o mesmíssimo sulfato que nós temos nos íons, que vem do ácido sulfúrico. Então, nós temos aqui o sulfato. E nós temos o sódio. Então, qual é a característica dessa molécula? É que essa parte onde tem os doze carbonos, ela é, adivinha, apolar. Então, nós temos aqui a característica polar dessa molécula. Nós temos, no lado do sulfato, a parte polar. Por quê? Porque aqui nós temos um composto químico que possui carga negativa. Então, nós temos aqui um sulfatante anionico. Por quê? Porque é um anion que vai se dissolver em água. Nós temos sulfatantes cationicos, como CTAB, um bromepicetil, trimetilamônio. Ele é um sal de amônio, né? Então, os salos... Os sais de amônio, em geral, eles possuem carga positiva. Por isso que são cationicos. Nós temos os sulfatantes neus, que são moléculas que têm características polares e apolares, mas são compostos que não têm carga. Nesse sentido, sim, ela é neutra, mas ela não é indiferente às substâncias polares ou apolares, não. Professor, vou voltar aqui rapidão. Você falou que é presente no shampoo e sabonete, significa que ele gruda na sujeira e na água. Por isso que ele consegue ir embora, é tipo isso? Não, não é que ela grude na sujeira e na água, né? Então, perceba o seguinte. Nós temos uma cadeia carbônica muito maior do que a do sulfato. Então, o que acontece? Se a gente pudesse medir a polaridade líquida, por assim dizer, a gente perceberia que o SDS é muito mais apolar do que polar. Mas por que tem que ser desse jeito? Porque, como a sujeira é geralmente apolar, o que vai acontecer é que ela vai grudar em cima da cadeia polar. Só que não é somente uma molécula de SDS que faz isso. São N moléculas. É praticamente um molde de moléculas que vai ter essa interação com a sujeira. Então, na verdade, é uma coisa que é chamada de micela. Então, a micela, de fato, é quando você tem esse sal, né? Esse sulfactante envolvendo toda a substância apolar. Então, é como se fosse um ovo em que a casca seria a parte polar. É justamente o lado que está voltado para a água. Então, isso seria se fosse um solvente polar com uma água. E se fosse um solvente apolar? Seria o contrário. A parte polar, ela não vai interagir com a parte apolar do solvente, então ela vai ficar para dentro. Então, vai acontecer uma micela reversa. Essa micela reversa vai ocorrer nessa situação. Então, não é que vai grudar na água ou na sujeira. Ela vai grudar necessariamente na sujeira. E quando você conseguir fazer a micela, você consegue arrastar com a água. Que é justamente a parte que vai estar em contato com o solvente. Então, existe um experimento que é chamado concentração micelar crítica, em que você percebe que a adição sulfactante não vai alterar significativamente a remoção de sujeira. Então, por isso que você não deve colocar muito sabão na máquina de lavar, porque além de não melhorar a remoção de sujeira, você acaba empelotando a máquina. Então, obviamente que os fabricantes vão colocar a CMC dos sulfactantes que eles usam no sabão. Isso, obviamente, eles precisam vender. Mas, dá para a gente fazer medição de CMC também no laboratório. Existem vários métodos de medição. Você tem o método de pesagem, você tem o método de contividade e assim por diante. Contividade, aliás, porque é um composto iônico. Então, você consegue medir a quantividade iônica em solução. Muito bem. Até aqui, gente. Alguma pergunta, alguma dúvida? É uma coisa que vocês gostaram de perguntar. Vem até aqui. Professor, você podia falar sobre os factantes neutros? Você tinha falado um pouco? Pode não. Inclusive, vou até exemplificar com a molécula das minhas eras mesozoicas de iniciação científica, que é o Triton-X100. Que é o nome comercial de um sulfactante neutro. Então, está aqui a carinha do bichinho. Parabéns, que era o nome maneiro, velho. É, o nome... Triton-X100, porra, é maneiro. Usava muito isso aqui com um aditivo de... 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 Gasolina. Não. Com um aditivo de... Oh, céus. De galvanoplastia. A gente desenvolvia método de deposição metálica. A gente usava muito esse bicho aí, dá um acabamento lindo. Metal. Então, está aqui a carinha do bichinho. Tá aqui. Eu vou botar aqui no meu... Sorrisos. Nada a ver. Vou botar aqui no... Programa... Professor, abre aquela imagem em outra guia, em vez de você entrar no site. Não, macho. Eu vou pegar o Smiles aqui da... Ah, tá. Da Nikeepad. E colocar no... Vou colocar aqui no Avogadro. Um instante. Smiles é um código que você... Pode copiar a estrutura da molécula. Vamos aqui... Se o programa quiser abrir hoje. Então, esse aqui é o programa que eu utilizo nos cálculos computacionais, que a gente faz a construção da molécula. E aqui, ó, Smiles. Então, copie aquele código. E aí, eu vou colocar aqui. Então, ó. Está aí a cara do bichinho. Então, está aqui o Triton-X100, né? Não é... Deixa eu dar uma... Essa molécula, ela tem uma natureza praticamente diferente do SDS, porque é uma molécula. Então, vocês veem claramente aqui que nós temos carbono, hidrogênio e oxigênio somente. Como é que eu sei disso? Existe uma padronização da IUPAC e a gente pode apresentar esses elementos pelas cores características. Então, nós temos carbono como grafite, hidrogênio com a cor branca e oxigênio de cor vermelha. Então, deixa a molécula aí geometrizar um pouquinho. O que você fez aí que você deixou a molécula toda mole? É, está fazendo aqui o que nós chamamos de geometrização da molécula. Está corrigindo os ângulos de ligação conforme a valência que está na molécula, que está nas ligações de duplas, né? Você tem ligação planar, se é uma ligação SP3, você tem ligação tetraétrica e assim por diante. Então, acho que está bom, porque senão a gente não vai sair daqui hoje. Só demora um bocado. Então, olha só. O que foi que perguntou sobre a molécula? Agora eu... Fui eu que perguntei. Pronto, pronto, pronto. Então, olhe para a tela. Então, perceba, gente, que nós temos... Eu estou destacando aqui a parte apolar, que é puro hidrocarboneto. Você tem um anel aromático com um bocado de ramificações de carbono. E aí, o outro lado apolar, melhor dizendo, polar, é justamente isso. Você tem uma bolinha vermelha e branca que representa um álcool. E aí, você tem uma bolinha vermelha aqui que representa um éter. Portanto, lembrando, o éter é justamente um oxigênio que possui dois grupos alquílicos vizinhos. Então, esse aqui é o exemplo clássico de um surfactante neutro. Perceba que não existem metais na estrutura química dele. É somente não metais. E essa daqui é justamente a cauda apolar, que dá a característica apolar no surfactante. E aqui, pela presença de um álcool e a presença de um oxigênio, de um éter, é justamente a região que ela é polar. Certo? Então, esse aqui é o triton X100, que é o exemplo de um surfactante neutro, que não é nem cationico, nem anionico. Entendido? Muito obrigada, professor. De nada, filho. Usa esse porquê para passar no carro, você falou? Não, não. Ele é um aditivo de acabamento. Então, por exemplo, você vai depositar um metal, ele não deposita de forma regular. Aí, quando você coloca um bicho desse, o acabamento fica praticamente plano. Claro que você precisa fazer polimento, fazer outras coisas, mas, pelo menos, a primeira camada, que a gente chama de prime, com a prime metálica, já fica bem lisa. Então, são aditivos que você coloca nesses metais, nesse material. Isso é óxido. Muito. Muito. Tem que usar esse bicho com cuidado. Pode perceber que nós temos aqui alguns grupos, principalmente pela presença do grupo apolar, da cadeia apolar da molécula. Isso aqui pode ser bastante tóxico. Então, como eu falo para vocês, nós temos surfactantes que podem ser cateônicos, aniônicos ou neutros. E um problema muito sério do ponto de vista, digamos, urbano e também ambiental, é o descarte de surfactantes. Então, a gente consome produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, produtos alimentícios, que podem ter, de fato, esse caráter de surfactantes. Então, o que acontece? Existem os efluentes, são justamente o esgoto, ou então o esgoto tratado e tudo mais, que não tem capacidade de fazer o tratamento. Nós temos um tratamento chamado de UASB, que é um tratamento biológico para degradar-se na matéria orgânica. Ele não consegue degradar essas moléculas, porque são moléculas extremamente estáveis, do ponto de vista de água, de solução aquosa. Então, o que acontece? O ar é uma substância apolar e a cauda do surfactante fica virada para o lado do ar, enquanto que o lado polar fica virado para a água. Então, quando isso acontece, você tem a formação das espumas. Então, eu falei para você do CMC, que é a concentração micelar crítica, em que você tem uma quantidade muito grande de surfactantes no solvente, e o que acontece é que você acaba formando suspensões, chamando de espumas. Então, você tem interações que não ocorrem da água com o ar e você consegue misturar os dois via surfactante. Então, o que acontece? Você tem a diminuição da tensão superficial e aí você mistura o ar com a água. Então, é justamente o que acontece com a espuma. Então, a espuma, ela é uma camada que é uma mistura ou uma suspensão de ar e de água e a adição desses surfactantes acaba por intensificar a solubilidade do ar em água. Então, vocês estão vendo aí uma foto de uma cidade chamada... uma cidade inteira de São Paulo na região metropolitana e a região metropolitana de São Paulo é gigante, tem uns 50 quilômetros de diâmetro. Eu esqueci o nome da cidade, mas enfim... Ali, Arcilio, Cesário... Não, isso é o nome da ponte doido. Então, é o que eu ia falar. O que vocês estão vendo aí é o Rio Tietê. Sabe o Rio Tietê que a gente vê lá na Marginal, no Cidade Alerta e tal? Pois é. O Tietê, ele passa por centenas de quilômetros por dentro do estado de São Paulo e ele é um descarte de esgoto, às vezes criminoso ou de esgoto não tratado. Então, lembrei, Pirapora do Bom Jesus. Eu estive, inclusive, lá, não nesse período, que é um período que acontece quando tem muita chuva, Então, você tem um arraste... Não, bicho. Então, esse é um período onde tem muita chuva e... você acaba arrastando também muita água, consequentemente, muito descarte. Então, a gente observa justamente uma camada espessa de espuma que é assustadora. Eu já fiquei assustado em ver o Tietê nessa cidade aí com um pouco de espuma. Então, imagine quando você tem aquelas chuvas torrenciais de São Paulo. Então, o que acontece, de fato, na prática? Como nós temos muitas interações termoleculares ocorrendo pela diminuição da tensão superficial, ou seja, a gente aumenta as interações entre substâncias polares e apolares, tudo que vocês imaginarem acaba sendo solúvel em água por conta da presença desses surfactantes. Então, além disso, além do problema da dispersão de substâncias tóxicas, nós temos outro problema físico, que é justamente o bloqueio da luz solar. Então, se a espuma é uma suspensão contendo a água do composto químico, ela vai absorver a luz. Vocês podem ver que ela é de cor branca, então ela está absorvendo e refletindo toda a luz que foi absorvida. Então, o que vai acontecer, você simplesmente mata os organismos que são dependentes da luz solar, como alguns tipos de alvas de rios. Então, por isso que é perigoso o descarte adequado das substâncias em rios. Então, é um negócio bem complexo. mas nós temos também dentro de nós os surfactantes naturais em que você possui a molécula chamada de colina. Então, a colina ela é um álcool contendo, se eu não me engano, dois carbonos que é ligada a uma amônia quaternária. Na verdade, não é uma amônia quaternária não. São três grupos metílicos. CH3, CH3, CH3. Então, a colina ela é ela é um transmissor, um neurotransmissor que vai estar associado a uma enzima chamada acetilcolinesterase. Então, a acetilcolinesterase ela quebra o grupo acetil do ácido acético da acetilcolina que ela também é utilizada como neurotransmissor. Mas ela também é utilizada como esse biosulfactante porque ela é um sal de amônia quaternária. Então, nós temos aqui uma carga positiva. E quando a gente vai descendo na estrutura do grupo nós temos a presença de um grupo fosfato. Então, o que é o fosfato? Nada mais é do que aquele ânion que vem do ácido fosfórico. Nós temos uma carga negativa. Em contato para fazer a pontinha entre a parte apolar nós temos a molécula de glicerol. E o glicerol ele é um triol. Então, por isso que existe os triglicerídeos. Então, os triglicerídeos vêm justamente de uma reação de uma quebra do éster que é o triglicéride. Então, as taças baixas do ácido de gliceride são justamente ésteres de glicerol. Então, o glicerol vai estar conectados de esterificação nos ácidos. Nós chamamos aqui de ácidos graxos, que são ácidos carboxíricos de cadeia longa, normalmente contendo 18 carbonos. Então, lembra que eu falei para vocês sobre o caráter polar e apolar. Então, nós temos uma cadeia longa que ela é apolar e uma parte pequenininha que é polar. mas aqui que vai importar para o sulfactante natural que nós temos é justamente a parte apolar. O grupo OH que existe nesse álcool serve apenas para fazer a ponte de éster no glicerol. E aí, onde a gente encontra isso? Dentro dos nossos pulmões. Por quê? Esses sulfactantes dentro dos nossos alvéolos têm uma função muito importante. O oxigênio é uma molécula apolar. E o nosso sangue, por conta da presença da água de muitas outras substâncias, é uma substância polar. Então, adivinha só quem vai fazer mediação entre o oxigênio e o sangue? É justamente esse sulfactante. Então, o sulfactante ele diminui a tensão superficial do nosso sangue para que haja troca gasosa. Então, quando você tem um sangue em correio se eu estiver errado, o sangue venoso ele é rico em CO2 e ele é expelido do nosso corpo. Enquanto o sangue arterial ele é rico em oxigênio. E quem faz essa mediação é justamente esse sulfactante. Esse biosulfactante ele contém um fosfolipídio. Vocês viram lá, você tem uma colina que são moléculas que têm polaridade. Uma carga positiva e uma carga negativa. E aí, vocês têm um grupo que é uma molécula de gordura, normalmente um ácido graxo de cadeia longa que ela é apolar. Portanto, não deixa de ser incrível a estrutura desse bicho e se for uma substância, uma gordura que for trans, quer dizer que possua uma duplicação que consiga rotacionar, você tem um outro tipo de característica desse sulfactante que é justamente a membrana celular. celular. Então, você também pode encontrar essa mesma estrutura dentro da membrana lipídica da célula. Então, é exatamente a mesmíssima estrutura e que serve também não somente para formar células, mas também para que a gente consiga ter uma respiração no nosso organismo. Certo? Para você, esse glicerol é um álcool? É um triálcool. É um triálcool. É um cegador. Ele é usado para fazer glicerina? Exatamente. Na verdade, o nome comercial é glicerina, mas o nome científico é glicerol ou propanotriol. Não, mas peraí, é glicerina que você está falando para fazer sabão? É, é o mesmo, é o nome comercial. Entendeu? Bom, meus jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostaram de perguntar. Eu só tenho um negócio para perguntar depois da aula, mas está tranquilo. Tá bom. Na aula que vem nós vamos falar sobre o estado sólido. Parece que eu tinha para mostrar para vocês. Eu agradeço a todos. Vamos aqui interromper a nossa gravação. para o estado sólido.